A maior história de todos os tempos é contada aqui pelo grupo de teatro Paixão de Cristo, que ao longo de vários anos não faziam apresentações no município. O cenário foi montado na Praça José Sarney para que os atores, atrizes e uma companhia completa mostrasse o porquê de Jesus Cristo ter vindo à Terra. João Batista fez o anúncio da chegada do Messias, preparou o caminho. Aqui os atores demonstraram um grande conhecimento da história do Salvador. Eu batizo com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. E eu não mereço honra desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e fogo. E com a par que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. A juntará o trigo no seu depósito. Porém a palha queimará no fogo que nunca se apaga. A cena do batismo mostra o começo do ministério de Jesus. Ele ainda relutou em batizar Jesus. Pois, segundo ele, quem precisava ser batizado era João Batista. Você vem até a mim? O Senhor, que assim seja, devemos cumprir as Sagradas Escrituras. Senhor, Pai Eterno, ouço sua voz dizendo, este é o meu filho adorado, aquele que me dará muitas alegrias. O Senhor, você nascerá para uma nova vida através do arrependimento. O público lotou a praça e a cada top da encenação o povo aplaudia e a emoção tomava conta de todos. Aqui a história nos conta que Jesus foi tentado por Satanás três vezes. Todas as ciladas preparadas pelo inimigo. Jesus mostrou que só ao Senhor Deus nós devemos obediência. Jesus reuniu-se com os seus apóstolos e pregou o arrependimento, o perdão aos seus inimigos, palavras de amor no Sermão da Montanha. Todos que acreditarem em mim não terão fome. Estava chegando a hora em que ele, o Salvador do mundo, seria entregue aos seus algozes, para se cumprir o que estava escrito. Na mesa com os seus discípulos, Jesus diz, o meu tempo está próximo e um de vocês irá me trair. Esta cena que o grupo interpretou de maneira magnífica, mostra o sofrimento, a humilhação, a crucificação e a morte daquele que colocou em seus ombros todas as nossas transgressões e os nossos pecados para nos salvar. Para os membros do grupo, um sucesso poder mostrar um espetáculo inesquecível para o povo de Pinheiro. Todos que vieram ver a peça se sensibilizaram com a escenação. Foi magnífica. Excelente, adorei. Apesar que é a primeira vez que eu passo aqui em Pinheiro para assistir essa peça. Eu sou de Belém do Pará, todos os anos eu passo por lá, mas esse ano eu defini que eu queria ver essa peça. Eu achei muito importante, muito bonito e que se renove os corações todos os anos, dando exemplo, o exemplo de Jesus e a palavra que ele nos deixou. Fica a proposta. O que você está fazendo para honrar esse sacrifício? Uma emoção muito grande, né? Voltar a viver essa mesma emoção que a gente já sentiu antes, que apresentei esse espetáculo. E o coração está a mil. Muito feliz mesmo, feliz. Próximo ano, com certeza, vamos fazer melhor. Depois de 15 anos voltar e voltar dessa forma, está sendo maravilhoso. Esperamos que próximo ano, com certeza, vai ser melhor. É uma luta muito grande que a gente vem travando esses anos, tentando voltar o espetáculo. Todo ano, fazendo só o nascimento e, cara, este ano a gente coloca, não, não dá, vamos colocar o ano que vem. A gente tem que colocar no mesmo nível que a gente apresentava nos anos anteriores. Com muito suor, com a ajuda de muita gente, a gente chegou lá. E eu agradeço muito ao povo de Pinheiro que compareceu hoje aqui para prestigiar o nosso trabalho. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas, eu os tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.